Eu tenho, eu acho que não só eu, mas como eu acho que praticamente a população toda de Blumenau tem, que é a questão ali do Carlos Gomes e dos túneis lá, né? Eu quero ouvir da boca do senhor aí o que o senhor sabe sobre essa lenda ou não dos túneis de Blumenau lá no Carlos Gomes. Olha, na verdade, aquele túnel que dizem que existe do lado, olhando para o Carlos Gomes à direita, dizem que tinha um túnel ali, mas era uma canalização de um ribeirão. A rua Namideque foi construída em cima desse ribeirão, que até pode ser chamado Ribeirão dos Padres ou Ribeirão do Tigre ou será, tinha um nome. Então, aquele outro, do outro lado... Da Juscelino Kubic, a da Presidente Kennedy. Também, a da Presidente Kennedy era um esgoto também, porque vinha muita água do Morro dos Padres, como eles diziam atrás, né? Então, naquela época também tinha uma canalização muito grande, que depois foi reforçada, quando eu trabalhava na clube, na Rua Nereu Ramos também era uma canalização que passava um Fusca lá dentro. Oxe! São os túneis de Blumenau. Olha só! Agora, aquilo que eu disse, quando a história é falha, conte-se a lenda. Ah, agora encaixou também agora! Exatamente!